Desce, vai caralho, desce, 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 desce Atiraram aqui, véi Fui eu Não foi nós não, mas você atirou neles? Não, atirei no humano da XT Ah tá, vai em vocês então Aí rapaziada, é o seguinte, mano Antes de iniciar o vídeo aqui, mano Vou pedir pra você se inscrever no meu canal de live, certo, mano? Vai tá no primeiro link da descrição Vão lá se inscrever, bora bater a metinha de 10 mil inscritos lá E é março de março, certo rapaziada? Já fiz algumas lives lá, roubando o banco, pau Roubando geral da RP, ó Fiz várias lives lá, rapaziada Então encosta lá, mano Direto eu vou tá fazendo live quinta e sexta Pode encostar sete horas da noite, seis e meia Esses horários aí que eu vou tá fazendo live zonal lá pra vocês, certo? Então acompanha e tamo junto Salve, salve, rapaziada Que aí quiser parar mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto, rapaziada É o seguinte, tamo aqui no GTA 5 Trazendo mais um vídeozão de RP pra vocês E no vídeozão de hoje, meus parceiros, é o seguinte Tamo com os moleque aí nas vias Tá eu, Luquinhas, o JAT... Vixe, Maria Ixi, já vem atrás, já Já vai vir atrás, já Tá vindo atrás Ixi... Eu já vou parar aqui já, rapaz Quer ver, parça Eu já vou parar aqui de quebrada Corre, parça, dá perdido Desce e quebra não Dá perdida, dá perdida Vai, dá perdida Eu vou acompanhando vocês de longe, parça Aconteceu alguma coisa Suave Mano, o vídeo já começou daquele modelo, filho O vídeo já começou daquele modelão, certo, rapaziada? Os moleque... Ai, meu Deus do céu Os moleque como? No perdido louco É, Marcio, mas é o seguinte Pra quem não é inscrito no canal de live Se inscreve aí, certo? Onde vocês estão? Tamo aqui no Vanilla Vamos ajudar os moleque, rapaziada É o seguinte, pra quem não é inscrito no canal de live Se inscreve aí, certo, rapaziada? Vamos bater 20 mil inscritos lá Toda live, uma live toda quarta, quinta e sexta, mano Conseguiram dar perdida? Eu já Vem aqui, né? Tá aqui na frente da loja de roupa aqui do Vanilla Ó, os moleques já conseguiu dar perdida, hein, rapaziada? Já vai marcar, né? Ixi, a polícia já tá aqui de novo Vai atrás de vocês, ó Corre, 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 parça Droga lá Mano, a polícia tá chata, hein, mano? A polícia tá foda, rapaziada Os caras tá xarope Outra viatura, outra viatura Vamos acompanhando já Qualquer coisa quebrou o bagulho dos caras Os caras Falei, vou parar, não Os caras Saiu Agora os caras vão atrás de vocês Duas viaturas Quando mais viaturas juntar, melhor Mano, esse bagulho aqui tá estranho, hein, tio Obrigado, vamos tentar dar perdida e ir pro outro lado, mano Dá perdida aí, tio Mano, o vídeo já começou daquele jeito Tô querendo trocar uma ideia com vocês Mas, mano, toda hora dá trave Toda hora acontece alguma caminhada Não aparece ninguém pra não roubar Mas tá firmão, rapaziada Vambora, hein, tio É, só vir aqui pra conseguir Os caras tá tudo perdido, rapaziada Teve recrutamento Parece que os caras tá como, rapaziada Os caras tá, parça Tá foda, tio Ó, mano, a cidade tá vazia, mano Por causa do horário, tá ligado, rapaziada O quê? Tem um carro lá na frente? Tá parado E é dos caras Esses caras aí, rapaziada Esses carrinhos azul Eles vendem arma na cidade Eles vendem arma pra nós Então é parceiro nosso, tá ligado? É parceiro nosso Então, os caras Tô na concessionária Cadê vocês, parça? Deram perdido? Aham Tô subindo pra concessionária Eu vou passar assistindo o Fabio Ali pra aqueles lá Pra parte dele Que eu Vamos descer de novo ali pra garagem, parça Quando você tava dando fogo Apareceu uma par de cara Cês acreditam? Aham Fogo é louco, rapaziada Os caras ficam só na praça, parça Só na praça, só na praça Aí é osso, né, mano? Até de buzina Se eu sabe se quer Os caras vindo na bota Bota lá, rapa Acompanha Bixi, outra viatura Ixi, os caras Tão indo atrás da Porsche, hein? Meu Deus Os caras gostam de Porsche, hein? Deixa eu vir Ó a moto aqui Ó a moto aqui na frente Parça, tenta levar esses caras Lá pra longe Então, enquanto nós Ixi, tem por isso aqui Nós, nós matem eles passando assim na rua Enquanto a gente vai roubando RDM Nunca vi isso Vamos ver, rapa Tem uma moto quebrada ali Caramba, que tá foda, hein? Cês tá onde? Cês tão só? Cês tão perdido? Tá aqui na Avenida da Garage Ah, tá com um desp, velho Daí que é foda Cês tão perdido? Ah, ainda tá no perdido, louco Ah, acabei de ver Cês tão perdido Acabei de ver Desce, vai caralho Desce, 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 desce Atiraram aqui, velho Fui eu Mas você atirou neles? Não, atirei numa da XT Ah, tá Vai em vocês, então Deu de cara com duas viaturas, mano Tão indo em vocês Cês tão armado Tô trocando com o Kaique, parça Boi, ó Podia estar vindo Podia estar vindo aqui Tá não, eu tô com eles Boi Os caras droparam aí, Spar Tô tentando tirar eles de vocês, velho Batei, Kaique Pega o carro, pega o carro Pega o carro, Luquinha Ei, rapaziada Morri, parça Nossa, eu chumbei bala no cara E morri, rapaziada Olha a troca de tiro Viatura, viatura Olha a troca de tiro, ó Acompanha Olha o nome que troca do bala, rapaziada Vixe, Maria, filho Salseiro, salseiro Mano, quando nós trombos os caras Os caras, mano Batei, batei, batei Errei muita bala, rapaziada Errei muita A gente pensou que era um pouquinho ruim de longe, mano O cara tá batendo no carro aqui, mano Vem, Vanilla, QR, R, vem Se quebrar, eles estão ligados Loquei, entra aqui, loquei, entra aqui, loquei Vamos ver, rapaziada Agora vocês vão ver o resgate, rapaziada Caramba, deu ruim, mano Bora, bora, bora Quem você tá vendo aí? Vocês, os caras de azul? Quebra aqui, quebra ali Quebra ali pra mim Eu lembrar do quê? Pra belotear o cara, rápido Quem que tá na porta azul? Deixa ele aqui, deixa, deixa, deixa Onde você está? Onde você está? Mano, olha o boludo, rapaziada Perdido aqui Estamos aqui na frente do posto do outro lado, tá ligado? Onde que é porra de posto do outro lado? Do posto da praça, parça Os mendigos aqui, nós está aqui embaixo da ponte Ô, parça, o vídeo deu tudo errado, mano É por isso aparecer, nós os leque dando perdido, mano O bagulho tá louco, rapaziada O bagulho tá muito louco Acho que não vai dar pra mim cair pra asia mais hoje não Deixa daqui, mano Dá arma aí Tá só o outro pedindo arma Deu todo bugado Vamos lá pegar um tratamento no hospital Agora vocês vão ver, rapaziada Como funciona o procedimento Como não morre aqui Não, pegamos o cara que tá precisando Vamos levar ele pra HP, já Vamos ver, rapaziada O que que acontece? Mano, eu penei muita bala, cara, mano Também é MP5 Essa MP5 que eu tô Ela é boa em cima da moto Tipo, quando tá perto assim, tá ligado, rapaziada Mas quando ela tá longe Ela é um pouquinho ruim, tá ligado, rapaziada De longe De longe, querendo ou não Ela é um pouco ruim, meus parceiros Então... Vai, rapaziada Vambora, certo? Tamo vivo de novo Mano, penei um pouquinho ali A bala, rapaziada Mas tá firmal, tio Vamos ali correndo pegar a moto E vamos ver se a gente consegue cair pra via ainda hoje Certo, meus irmãos? Mano, vamos ver se a gente consegue Ah, não, eu morri Você morreu? Tá bem aí, Gui? Cara, cara, velho, viado Vai, parça, vai, vai, tio Pera aí que o carro tá quebrando O carro tá quebrando Eeeh, lasqueira Vai, parça, só pra pegar a moto aí, arruma lá Perdeu vida, MK? Não Nossa, rapaziada Mano, o Gui jogou o astrão longe, mano Jogou o astrão longe Vamos ver se minha moto ainda tá aqui, meus parceiros Pra pegar a moto aqui Ixi, os caras logo roubou minha moto A polícia, a polícia, a polícia, a polícia O que é isso? Volta, volta, Gui Volta direto Os caras ia dropar ali, caralho Pode correr, corre, corre, corre Onde vocês estão? Eu tô aqui no Vanilla aqui Vanilla de novo Tá com a polícia, atrás? Parça, por que você não tacou marcha, mano? Quer trocar tiro com os caras? Troca não, troca não, troca não, Gui Troca não, mano Troca não, taca a marcha Eeeh, tem que ir atrás da minha Ducati, parça Vamos lá, não, usar as cortes lá Carrega eu, então Carrega, carrega Os caras tá dropado ali no posto, viado Tem uma aviatura da Honda S pindo por aí Nossa, mano, que salseiro Eita, porra Eita, porra Metemos o pé já Nossa, deu um tiro de vida, Gui Quem que atirou? Foi você? Parça, para aí na garagem aqui, ó Aqui à esquerda, esquerda Para aí na minha garagem Tem que ir atrás da minha Ducati, Gui Eu vou atrás dela Eu e o Luqueno vai atrás Você vai lá no hospital, Gui Oxi É onde? Garage? Vou achar um policial aqui É o Gui É o Gui, caralho Vai você, Caí Tira o carro aí, tira o carro aí Oxi, Gui, quitou? Não, tô aberto Cadê você? Vai lá no hospital, parça Sim, mas daí o carro tem que passar por aqui Olha o seu carro aí, mano Não tá quebrado, não Mano, tinha muita polícia ali Onde você estava trocando Na moral Eu e você, Caí Nunca vi tanta polícia no lugar Reunião de rato Não, relaxa Será um tiro, sai parado Vai vir até ali, até aqui Ah, tá quebrando aqui, viu Tá vindo até aqui Quebrou o carro, mano O cara quebrou o carro O cara bateu no carro Quebrou O vermelho, viu O vermelho aqui, ó O vermelho O mesmo lugar que trocou aquele dia O pai matava os caras, mano Que quebraram o carro Vindo nós virando aqui, parça Já quebrando uma curva aí, já Aí, não viram Pode trocar Mas vocês estão trocando? Tá Já era, já fui É fuga, meus parceiros Vambora Vou encerrar o vídeo naquela hora Só que é o seguinte, rapaziada Tô na procura da minha Ducati, mano Os caras roubou, certo? Aí eu tô na procura dela, mano Que é foda, né? Ixi Olha quem tá aí Vambora, rapaziada Tá ligado Vambora, rapaziada Brincar com esses frangos Vocês acham que eles pegam a nós ou não? Eu acho que não, hein, rapaz Eu acho que esses caras não arrumam nada não, hein Ó, os caras passaram direto Viu, viu, viu Eu quero mais viatura Vamos andar pra brincar Não, vamos embora, pô Esse cara tá morrendo Quem tá morrendo? Morreu o Japa E o outro? Quem? Os moleque morreu? O Japa Morreu Já tatei Os caras morreram, velho Eu acho que os caras Os caras foi de F, hein Vambora, rapaziada Uma viatura não dá pra brincar, não Tem que ser toda essa cidade Pra dar alguma coisa Só uma não dá pra brincar, não, rapaziada Morrendo no vermelho, velho Eles falaram lá Que tava trocando lá Não, mas tô seguindo a Porsche vermelha aqui É nóis Você tá atirando pra vocês? Não Não Tão dando fuga só Já desce, você tá gravando aí? Eu? Nossa, cuninha aí Perdi dão concluído com sucesso, certo? Vou tá ensinando o vídeozão por aqui O vídeo deu uma embaraçada aí Mas os vídeos do canal tá sendo sempre assim Vídeo bagunçado, certo? Se vocês gostou Deixa o like pra nós Compartilha pelo menos com amigos seus Tamo junto Forte abraço Um beijo Tchau 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 Tchau